Tá afim de aprender uma moda top pra acrescentar no seu repertório e fazer bonito pros seus amigos e parentes ou naquele barzinho que você toca? Então vem comigo que hoje eu vou te ensinar o solo da música do outro lado da cidade e versão exclusiva pra viola, vem! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Silva, professor de viola, músico e compositor. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, habilite as notificações no sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Já deixa o seu joinha também pra apagar esse vídeo, é rapidinho, eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Então já deixa o seu joinha aí, tá bom? Como eu disse no início, hoje eu vou ensinar você a tocar o solo da música do outro lado da cidade de Guilherme Santiago. Uma música bem bacana pra você tocar nos churrascos aí, pros amigos, pros parentes ou naquele barzinho que você já toca. O pessoal também gosta muito dessa música. Vamos começar então hoje pelo solo da música, tá? Na próxima aula eu vou ensinar toda a base pra você certinho. Hoje você vai aprender o solo. E pra você que tem um sonho de aprender a tocar viola caipira, que deseja muito, seja do absoluto zero ou se você já toca há algum tempo e quer aperfeiçoar a sua tocada, eu posso te ajudar com isso através do meu curso online. Eu já ajudei centenas e centenas de alunos a tocar viola caipira, aprender a tocar viola caipira e quero ajudar você também através do meu método de ensino que é bem facilitado, como eu já disse, te pega do absoluto zero e te leva até pagodes de viola. Eu te ensino a viola tradicional e também aí te dou uma introdução na viola contemporânea, com músicas do repertório MPB, pop rock também, que você aprende na viola caipira, tá? Então vai na descrição do vídeo, tá? Acessa o link do meu curso ou no comentário fixado também você encontra o link. Vai lá pra você conhecer, o preço é muito bacana, eu tenho certeza que cabe no seu bolso, você pode dividir em até 12 vezes e ainda tem uma semana pra avaliar o curso. Se você achar que ele não é pra você, você pede o reembolso e tá tudo certo. Vamos pra aula então. A tonalidade da música é sol maior, minha viola tá afinada em cebolão mi, tá? Então eu vou fazer o solo aqui, ó. Vamos lá agora pros detalhes do solo. De cordas aqui eu tô utilizando duetos nos pares 1 e 2, tá? E também duetos nos pares 1 e 3, tá? Então começando aqui, ó. Casas 10 e 12. Escala de sol, tá? Então essa é a primeira parte, ó. Segunda parte. Agora essa terceira parte eu vou aqui pros pares 1 e 3, tá? Aqui, ó. Casa 8 e 8. De novo essa parte, ó. Começa aqui então nas casas 8 e 8, né? Par 1 e 3. Agora tem esse final aqui, ó. Eu dou 3 batidas aqui. Agora eu não faço dueto, né? Eu não toco as duas juntas. Eu toco uma de cada vez. Então eu toco o terceiro par. Primeiro par. E terceiro par de novo, ó. Ó. Vou descendo aqui a escala de Ré nos duetos nos pares 1 e 3, né? Essa nota aqui. Essa nota aqui. Essa nota aqui. Essa nota aqui. E para aqui na casa 3 e 3. Vou alternando assim. 3, 1, 3. 3, 1, 3. 3, 1, 3. 3, 1, 3. E finalizo com dueto aqui nos pares 1 e 3 ao mesmo tempo, tá? Então, novamente, ó. Beleza? Então, é esse o solo da música do outro lado da cidade. Se você quiser receber a tablatura desse solo, me envie um e-mail para aulasonlineoficial com dois L's arroba gmail.com, tá? O e-mail tá aqui no rodapé do vídeo e também na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Me envie um e-mail lá que eu te respondo com a tablatura desse solo. Se você preferir, você pode também deixar o seu e-mail aqui no comentário do vídeo. Que eu pego o seu e-mail e envio diretamente para você também. Então, como eu já disse, fica ligadinho no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Que, posteriormente, eu vou estar colocando a continuação dessa aula, né? Que seria a base, os acordes, o ritmo certinho. Para você tocar ela completa. Do solo até o final, tá? Então, fica ligadinho aí, deixa o seu like, se inscreve para você não perder as próximas vídeo-aulas, tá? Se você tem rede social, me siga no Instagram e no Facebook, arroba Diego Silva Oficial. Lá no Instagram, eu posto dicas diárias sobre viola caipira. Abro caixinhas de perguntas para tirar a sua dúvida. Então, me segue por lá que eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito por lá também. Se essa vídeo-aula te ajudou, deixa aqui seu comentário. Diz para mim se foi fácil, se foi difícil aprender esse solo. E até a próxima aula.